O câncer bucal registra em média 14 mil novos casos por ano em todo o país, matando mais de 4 mil brasileiros. O diagnóstico precoce pode ajudar a salvar vidas e o dentista é o profissional que tem mais chances de detectar primeiro a patologia. Felizmente, uma tecnologia criada no Brasil está colaborando para esses diagnósticos. O Evince, evidenciador de lesões bucais através da fluorescência óptica emitida pelo aparelho, apresenta elevada sensibilidade, sendo rápida e precisa na obtenção de dados. A coloração mais escura apontada pelo sistema de imagem é possível identificar anormalidades na boca. Ele é um sistema de imagem óptica que permite a gente visualizar tanto a cavidade, tanto a mucosa, quanto os tecidos moles e duros da cavidade bucal. Então ele tem, através da luz de fluorescência, ele passa, se a gente incidir essa luz sobre um tecido sadio, ele vai nos dar uma imagem diferente de quando ela é incidida em um tecido anormal ou com suspeita de células cancerígenas. Então se o paciente apresenta uma lesão bucal, esse aparelho ele vai identificar se é uma lesão normal, como uma afta, por exemplo, ou se é uma lesão com células cancerígenas. Então onde a gente vai já estar pegando aí uma lesão no início, é um aliado ao combate ao câncer bucal. Nós temos as lesões bucais, que pode dar em bochecha, em toda a mucosa bucal do paciente. Bochecha, lábio inferior, palato, em toda a região, língua, e tem também as lesões dentárias, de tecido duro, que é o dente, que são as lesões de cárie, as microtrincas, manchas, desmineralização do dente. Então todo esse diagnóstico, tudo que está na cavidade bucal, a gente pode detectar com o sistema Evince. A nova tecnologia está em poucos consultórios odontológicos, mas é uma ferramenta de grande importância para a categoria. Em poucos minutos, o cirurgião dentista Luan Marques pode avaliar a saúde bucal de seu paciente. Bom, foi feita uma avaliação da cavidade oral, de todos os tecidos moles e duros, dos dentes, da gengiva, onde nesse paciente em específico foi constatado apenas cálculo, uma presença de um leve tártaro, mas se ele tivesse alguma cárie, seria constatado nesse instrumento, nesse material. Uma boca saudável. Sim, boca saudável. Foi uma consulta de rotina, então ele vem sempre ao dentista, que é muito importante, então foi apenas isso que a gente constatou. O paciente Kaique aprovou o novo equipamento e garante que o método é indolor. Achei muito legal essa inovação, que auxilia o dentista para diagnosticar melhor o que a gente tem, e o que eu achei mais legal é que é completamente indolor e muito rápido, muito rápido. E o mais importante, né, comparecer sempre ao dentista, para ter uma saúde bucal perfeita. Bom, diagnóstico do médico, e o que ele falou? A saúde bucal está em dia? Ainda bem que está em dia, tudo tranquilo, eu sempre compareço. As lesões mais frequentes podem ser encontradas em gingivas, línguas, e até mesmo nos dentes, através de cáries. Simone Dyer ressalta que o equipamento aponta o primeiro diagnóstico, e os exames mais precisos são realizados em hospitais que tratam oncologia. Porque aqui a gente pode estar detectando, está detectando no início, né, então no caso de lesões bucais, se for uma lesão, por exemplo, de células cancerígenas, que apresenta as células, a gente não pode fechar o diagnóstico, né, a gente pode suspeitar e falar, não, realmente tem células cancerígenas. E aí a gente vai ter que fazer uma biópsia, e está encaminhando esse paciente, né, caso a biópsia se concretiza, que é câncer, né, aí a gente encaminha para o tratamento. Então, vamos lá.